E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... O pequeno e também quente teaser de Stranger Things não revelou muita coisa assim relevante pra gente Mas nos últimos dois meses eu juntei várias notícias aí que surgiram na internet Então se você achou que sabia tudo da terceira temporada, tem bastante coisa pra gente falar de Stranger Things 3 aqui E como o Projeto Conecta vai ser a sua fonte oficial de notícias, curiosidades e também de comentar sobre os episódios da terceira temporada de Stranger Things Apesar da Netflix não ter me oficializado como oficial, eu sou, entendeu? Tudo bem Netflix, eu te perdoo, um dia vocês vão dizer Matheus Jusenei, o oficial Stranger Things, um dia Mas enquanto esse dia não chega, eu recomendo que você se inscreva aqui embaixo pra não perder nada, entendeu? Ainda mais se você for de sério ou for de Stranger Things E também peço pra que você deixe o seu like Não clicou no like? Não vai deixar o like? Ai! Ih, tá sangrando É que, não sei se você sabe, mas eu sou o número 11 e meio, entendeu? Ah, não, é... Eita Ô mãe! Esse teaser de Stranger Things com o Billy nos deixa mais ansioso e mais apreensivo sobre a possibilidade do relacionamento dele com a senhora Weller A mãe do Mike E tipo, eu tô pensando, será que vai ser realmente um relacionamento? Ou será que a senhora Weller tá tipo viajando demais, entendeu? Ela tá nas nuvens, tipo, tá fantasiando uma coisa ali que ela gostaria de ter como marido dela Mas o Billy despertou aquele sentimento adolescente nela novamente Eu acredito que só vai rolar, entendeu? Vai ser moderadamente, mas vai rolar uma coisa Só que no momento que rolar, não vai ser como a gente tá esperando Na minha opinião, quando os dois acabarem ficando juntos O Billy não vai ser exatamente a pessoa que ele aparenta ser Até porque se você já viu o trailer oficial de Stranger Things 3 Você percebeu que tem uma mordida no braço dele Eu não sei exatamente se é uma mordida, mas é uma infecção E provavelmente essa infecção é daquele monstro do trailer da terceira temporada E é o que tudo indica, que tipo, o Billy ele tá infectado, entendeu? Ele pegou algum tipo de vírus, a gente não sabe exatamente o que é A gente também não sabe se passa de uma pessoa pra outra Mas há indícios de que vai começar uma epidemia ali em Hawkins Então tipo, se ele vai ficar com a senhora Weller e ele tá infectado É provável que ela vá se infectar também Aí eu quero ver ela explicar pro marido como é que ela pegou isso Nossa, só trama de novela em série é a melhor coisa que existe Se você não olha a série pra ver casalzinho ficar junto Você tá olhando errado Nossa, qualquer série pode ser a série mais topper do mundo aí Você olha pra ver casal ficando junto Não tem, não tem Mas o mais interessante que lançou mesmo Foram os cartazes individuais de cada personagem Dando ênfase à frase Um verão pode mudar tudo Aqui no Brasil essa tradução ficou Depois do 4 de julho, nada será como antes E como vocês sabem, a gente também já discutiu na análise do trailer anterior Essa temporada vai se passar no dia 4 de julho, né? O 4 July É o dia que é comemorada a independência dos Estados Unidos Eu não digo a temporada inteira vai se passar no 4 July Mas pelo menos o primeiro episódio Até porque como a gente consegue ver no trailer também Tem uma cena onde todos os personagens aparecem no shopping Onde a Robin e o Steve estão trabalhando O que quer dizer que a batalha final contra o monstro lá do Mundo Invertido Vai ser ali no shopping Posso estar errado? Sim, eu posso, entendeu? Mas tá sendo dada uma ênfase muito grande pro 4 July E também pro parque de diversões que tá atrás deles Não sei se vocês perceberam, mas em todo o material de divulgação Aparece o parque de diversões, aparecem os fogos e aparece o 4 de julho Então tipo, por que que isso é tão importante? Será que é tipo o final da série? Eu acredito que não, entendeu? Eu acho que o foco mesmo do 4 July vai ser no começo E como esse evento tá ganhando muita importância Eu tenho certeza que ali, no feriado da independência dos Estados Unidos Vai surgir o novo monstro, entendeu? Provavelmente vai ser ali A gente não sabe exatamente como esse monstro vai voltar Já que, pelo que a gente entendeu, o portal foi fechado lá do Mundo Invertido Na última temporada Mas talvez eles achem uma brecha Ou algum experimento lá no laboratório de Hawkins Mas ao que tudo indica, o material de divulgação Tá divulgando o primeiro episódio, como o 4 July E o resto vai ser férias de verão Batalha final no shopping, começo da série Lá no parque de diversão, onde vai surgir o Demogorgon E não é exatamente o Demogorgon, né? É um monstro Algo que tem se comentado bastante na internet É que depois da segunda temporada A número 8 desapareceu Ela não desapareceu exatamente, né? Até porque a Eleven que foi atrás do Mike Mas a gente não sabe o paradeiro dessa personagem Talvez ela apareça nessa temporada? Bom, talvez, entendeu? É uma coisa que seria legal Ver a Eleven ali junto com a número 8 Usando os poderes ali contra o monstro Mas o mais curioso é que a Netflix autorizou a Dark Horse A produzir um quadrinho que faz parte do Canon Da cronologia oficial do Stranger Things Contando a história da Francine Pra você que não sabe quem é a Francine É a Number 6, a número 6 Que é uma das irmãs perdidas da Eleven Que foi usada como um experimento Ela era um experimento do Dr. Brenner Lá nos laboratórios de Hawkins A editora que vai publicar a HQ É a Dark Horse Que inclusive é a mesma editora que publica The Umbrella Academy E também faz parte da Netflix E esse quadrinho contando a história da número 6 Vai ser um prequel Uma história que se passa antes de Stranger Things A gente não sabe se vai mostrar a Eleven pequena junto com ela A gente não sabe se é antes da terceira temporada Se é antes de tudo Enfim, vai ser antes E a sinopse revela pra gente Que a número 6 tem o poder de prever o futuro A Eleven tem o poder de telecinésia A número 8 tem o poder de fazer as pessoas se iludirem Com objetos ali e imaginarem coisas E a número 6 vai ter o poder então de prever o futuro E a sinopse conta que ela passou por uma vida de abusos Primeiro foi os pais dela e depois o Dr. Brenner Só que de repente ela vê uma oportunidade de mudar a vida dela Talvez ela consiga fugir do laboratório Eu não sei exatamente o que vai acontecer Mas eu tenho quase certeza que essa menina aparece na terceira temporada Ela vai aparecer porque a HQ tá pra ser publicada no dia 28 de maio de 2019 E a terceira temporada de Stranger Things estreia no dia 4 de julho Então tipo, é pouco tempo antes do lançamento da terceira temporada E se eles vão fazer o lançamento tão perto E ela faz parte do canon E é uma história que se passa antes Quase certeza que ela aparece aí E se a gente tem a número 11, a número 8, a número 6 Provavelmente a gente vai ter a número 1, a 2, a 3 O que vai fazer com que a Eleven queira saber o paradeiro das sumidas irmãs dela Tipo, onde é que estão esses outros experimentos? Quais são os poderes deles? A minha teoria é que o final dessa temporada vai fazer com que a Eleven Parta numa busca, numa aventura Atrás das outras irmãs Porque pra você que não tá sabendo A quinta temporada vai ser a última Então tipo, se ela conseguir reunir todas as irmãs Até a quinta temporada Que vai ser o gran finale E tem que ser algo magnífico Vai ser muito maneiro ver todas as experiências Lutando contra o mundo invertido E conseguindo fechar ele de vez E bom, o que você acha? Você acha que a Eleven vai descobrir do paradeiro das outras irmãs? Ou ela vai deixar assim e vai viver a vida normal dela lá em Hawks? Comenta aqui! Quem comentar eu dou um amei, beleza? Outra mídia que também tá pra ser lançada E promete ter conexão com Stranger Things 3 É um novo jogo da série Chamada Stranger Things 3 The Game Que vai estrear no dia 4 de julho No mesmo dia que a terceira temporada estreia Os irmãos Duffer anunciaram que esse jogo Vai ser ambientado na terceira temporada Se ele vai nos dizer coisas que a série não disse A gente ainda não sabe Mas como ele vai seguir os eventos da terceira temporada É muito provável que sim E nesse jogo você vai poder jogar com os 12 personagens de Stranger Things O único problema é que ele não vai lançar pra celular Então você que não tem computador Você que não tem PS4, Xbox Ou Nintendo Switch Talvez você não jogue Talvez no futuro eles lancem o jogo pra mobile Mas por enquanto Quem quiser saber um pouco mais da história de Stranger Things Através do jogo Vai ter que ter essas plataformas Daqui um mês e pouquinho A gente vai conseguir assistir a nova temporada completa de Stranger Things Cara, eu tô muito ansioso Imagina só, a gente esperou 2 anos pra ver isso Ah, e se você gostou dessa camiseta aqui que eu tô usando Não esquece de conferir a loja do canal Que tem várias estampas muito legais pra você Stranger Things, The Walking Dead, Vingadores O link tá aqui na descrição e comprando 13 o frete é grátis E por favor, confere esse último vídeo aqui dos padrinhos machos Que tá muito legal Vai lá, dá um gostei que deu um trabalhão pra fazer E vai ser muito maneiro se você puder comentar também Você lembra esses desenhos? Era muito legal E a gente se vê na próxima produção Audiovisual aqui do Projeto Conecta Valeu pessoal! Tchau! Tchau!